Esse vídeo de sexta-feira vai ser uma mistura de desabafo com tapa na cara. Por quê? Porque a gente vive num mundo de adultos infantilóides, bobos, iludidos, babacoides. E por que eu estou falando isso? Vou começar com o primeiro tapa na cara. Acho que todo mundo aqui, a grande maioria, viu o jogo do Brasil. Eu estava com uma enxaqueca horrorosa, mas estava assistindo. No final do jogo, inclusive eu vi algumas postagens sobre isso no Instagram, e eu fui uma pessoa que a princípio também tive o mesmo pensamento. Mas depois eu parei e falei, peraí, o que eu estou falando? O que eu estou pensando? No final do jogo, acabou o jogo, Tite, o técnico, pegou as coisinhas dele e foi-se embora. Os jogadores ficaram lá, naquele papelão, chorando. Não só o Brasil. A França, por exemplo, quando saiu, também saiu chorando. Portugal também saiu chorando. Tudo chorando. Tudo infantilóide. Pausa, para vocês olharem para mim e dizerem. Ai, Fernanda, mas eles perderam o jogo. Mas não é o trabalho deles? É o trabalho deles. Imagina se cada CEO, se cada diretor, se cada gerente, se cada executivo de empresa fosse chorar porque perdeu o cliente, perdeu a concorrência de um lead? Hã? Ai, perdi a concorrência. Ah, aquele cliente me deixa. E deitasse no carpete da empresa e começasse a chorar. Ah, Fernanda, mas é o futebol. Sim, jogador de futebol é uma profissão como qualquer outra. E aí? Como é que faz? Continua, continua, é tudo igual. Qual que é a diferença? Queria entender. Estou dando uma pausa. Para você pensar. Não é patético? Não é infantilóide? Você com o seu chefe. Você faz um trabalho ótimo, maravilhoso, entrega as coisas no prazo, né? Cumpre a meta. O que você fala? Nossa! Você viu? Nem para ele falar parabéns, nem para ele reconhecer o meu trabalho, o bom trabalho que eu fiz. Não botou uma estrelinha na minha testa. Não me deu pirulito. É o seu trabalho, você ganha para isso. Ninguém tem que ficar puxando o seu saco. A mesma coisa o Tite. Ah, o Tite foi embora. É, acabou o jogo, o Brasil estava fora, ele foi embora. O que está errado? Ah, porque ele tinha que ter ido abraçar os jogadores. Então quer dizer que o CEO da empresa tem que fazer isso com você também? Você foi lá, você fez uma cagada. Você errou, você não performou do jeito que você tinha que performar. Então o CEO tem que ir lá e abraçar você? Botar você no colo e falar Hum, não chora. Você fez o seu melhor. Patético, né? Pois é. Eu vi inclusive... Tá, eu vou entrar com outro vespeiro. Que ela também falou que aquilo foi super errado. Que o Tite fez. Primeiro eu vou falar uma coisa. Não quero... Eu vou tentar tomar cuidado com o que eu vou falar, mas eu tenho que vai ser um desabafo. Eu desconfio muito de pessoas que se abdicam completamente da própria vaidade. Por quê? Porque o ser humano, o natural dele é ter uma certa vaidade. É ele querer estar bem. É ele querer se mostrar bem. É ele se olhar no espelho e se ver bem. Então quando existe essa coisa de zero vaidade, vou ficar 100% para o próximo, isso eu não consigo enxergar com bons olhos. Talvez eu não seja um espírito tão avançado assim. Ou, quando digo avançado assim, é porque todo mundo se acha mais avançado, né? Talvez eu esteja lá embaixo, na minha sabedoria espiritual. Mas... Quando a gente começa a olhar as coisas mais a fundo, principalmente quando a gente começa a perceber a mente humana, você percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E eu estou dando exemplo dela, que fala, inclusive, muitas coisas boas, coisas corretas. Mas para mim, a ***, por exemplo, está ali para o Henrique Cristo. Henrique Cristo, Henrique Cristo. A diferença é que o Henrique Cristo, ele usa a roupa, aquela cor azul calcinha. Que deve encher o saco, né? Todo dia botar a túnica branca com azul calcinha, branca com azul calcinha, aquele negócio na cabeça que deve coçar. A diferença dele é que talvez ele seja um pouco mais teatral. Mas para mim está ali, pau a pau. Não tem diferença. A impressão que eu tenho, muitas vezes, é que as pessoas entram em uma espécie de surto divino. Então, essa coisa de não tenho vaidade, não tenho vida, não tenho bosta nenhuma, porque eu vou viver agora para o divino, eu vou viver para isso, eu vou viver... Eu estou fazendo desabafo, eu estou aqui conversando com vocês. E eu tenho certeza que muita gente vai discordar de mim, está tudo bem. Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista. O que eu estou tentando dizer é, talvez, fazer você pensar um pouco, e questionar, e se questionar, até que ponto a nossa civilização não está numa era de pessoas, de adultos infantis, infantilizados, infantiloides, babacoides, iludidos. A gente vive iludida no mundo do Instagram, por exemplo. A gente olha para o Instagram e vê a vida das pessoas, todo mundo sorrindo na piscina, com um copo de champanhe, uma taça de champanhe na mão, aquelas mulheres que estão na maternidade, com cílios desse tamanho, super maquiadas, amamentando a criança e dizendo, o maior amor do mundo. Não, uma mulher que acabou de parir, ela não está daquele jeito. Uma mulher que acabou de parir, ela está acabada, ela está, muitas vezes, com um corte na barriga, está inchada. tomou um monte de medicamento, está preocupada com aquela criança. Aquela foto daquele bebê, com aquele laço desse tamanho, todo engomada, aquilo não é a realidade. E eu percebi isso quando minha filha nasceu. Porque os primeiros três meses dela, ela se cheirava azedo. Porque cada vez que ela mamava, ela agufava. E era aquela agufada assim, parecia um arco-íris. e criança é ótima, né, para agufar, porque a criança, ela mira em você, vira na mãe para agufar. Então, era ela azeda e eu também, toda cagada. Então, eu já amarrava um coque aqui em cima para ficar bem com cara de louca, mãe louca, porque ela vomitava em mim. Então, para não vir no meu cabelo e eu não ter que precisar lavar, eu já prendi o cabelo aqui em cima. Então, a maternidade não é aquilo que vendem. Então, as mulheres, quando elas vão para a maternidade, elas vão achando que vai ser aquela coisa romantizada. E ela cai do cavalo quando ela vê o quanto... A maternidade é maravilhosa, é um amor louco que você tem pela criança, mas dá muito trabalho. E é super normal as mulheres terem depressão no pós-parto, não porque ela já era depressiva, mas porque a maternidade dá muito trabalho mesmo. E a mulher se deixa de lado somente no primeiro ano da criança porque não tem jeito. Aquela criança depende de você 100% do seu tempo. Então, existe uma romantização, a pessoa vai iludida. É que nem casamento. A mulher vai iludida, ela vai pensando no vestido de noiva, na decoração da igreja, nas madrinhas, na decoração da festa. Depois ela casa, ela vai para uma realidade onde ela percebe que o casamento não é uma coisa fácil, não é uma propaganda de margarina. Você tem que se empenhar, você tem que relevar, você tem que passar por cima de muita coisa. Tem fases, fases melhores, fases piores. As pessoas, elas vão achando que é um conto de fadas. E vida real é isso. É que nem aquela pessoa que chega para mim e fala assim, Fernanda, eu estou desanimada, eu estou triste, eu acho que eu estou meio depressiva. Bom, você está normal, né? Sim, você está normal, principalmente se você vive no Brasil. Dá para a gente não ficar desanimada com certas coisas que a gente vê, que a gente escuta, com certas notícias? Os boletos estão vencendo, né? Vou fazer o quê? Vou te dar um floralzinho misturado com maracujina e dez gotinhas de rivotril? Para suportar? Você está no seu normal, a não ser que você seja uma pessoa totalmente alienada, uma pessoa fora da realidade. Se você é uma pessoa que vive na realidade, é claro que você vai ver as coisas, essas coisas vão te incomodar. Essas coisas não vão te fazer bem. Então, a gente se sentir incomodada, a gente se sentir muitas vezes depressiva, a gente se sentir muitas vezes desanimada, faz parte. O problema está quando vira uma coisa crônica, ou quando isso começa a te impedir de você exercer as tuas funções. Aí sim, aí é normal. Agora, você não se sentir feliz 100% do tempo, é natural. É o Instagram que prega que você tem que viver 100% do tempo feliz. Né? Preocupada com o arranjo de flores que você vai botar no centro da sua mesa de jantar. Ou na bolsinha que tem que combinar com o sapato. Ou naqueles corpos que são totalmente fora da realidade. Aí você tem que tomar remédio, você tem que tomar suplementos, você tem que se matar na academia, você não pode comer. Você não pode comer. Você não pode beber. E não é só água e clara de ovo. Essa vai para a mulher do belo. Não é só água e clara de ovo. Todo mundo sabe. A não ser que ela seja um ET de outro planeta. Né, gente? Vai ficar daquele jeito? Ninguém é bobo aqui. Né? Dá o seu bracinho aqui, fofá. Que eu vou tirar seu sangue porque eu quero que você prove que você não toma nada. Aí a gente conversa. Agora dizer que a água e clara de ovo está acima de moar? Hum, não, hein? Eu falei para vocês que essa semana não estava boa. E o vídeo ficou longo. Porque eu falei que ia ser um vídeo de desabafo. Desabafo misturado com tapa na cara e vespeiro. Beijo? Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.